Música Fala pessoal, estou aqui com o Fraga fazendo a topografia da nossa área Coletando os pontos aqui necessários Já fizemos um voo com o drone E logo mais a gente vai estruturar essa belezinha toda aqui Ter todos os pontos Vai ser um PDF? O que vai ser o arquivo final? O laudo que vai ser entregue? Um mapa topográfico, uma prancha E aí vamos ter um laudo de cobertura vegetal Que daí são botânicos que vão analisar, pessoas com formação na biologia Mas é embasado pela topografia que eu fiz Limitando as áreas e mostrando, obviamente com a imagem do drone Para georreferenciamento As copas das árvores Então com isso eles conseguem obter essas informações E poder analisar a endometria Folhas, enfim E detectar, ou seja, laudar O que pode ser removido e o que não pode A gente observou aqui um barulho agora no mato Famoso sustinho Isso aí pessoal Eu vou mostrando para vocês À medida que os trabalhos aqui vão evoluindo Certo E vamos lá Isso aqui é potencial turístico Mas ainda é muito mato Então tem muita coisa para descobrir Sempre preservando o meio ambiente De acordo com a legislação ambiental Então é isso aí Tentando preservar o máximo possível Da parte ambiental desse local aqui Que é maravilhoso Que é incrível Tocado por Deus Eu diria Até o próximo take Então pessoal Estou aqui com o Fraga Nosso topógrafo No escritório dele Naquela última vez Que a gente esteve na área Se vocês puderem conferir no vídeo A gente estava fazendo voo de drone Tentando verificar a área Por cima E aqui nós estamos com as imagens Feitas pelo drone O que acontece Com base nos pontos que a gente coletou E com as imagens do drone A gente conseguiu delimitar Os limites da área Nós temos também esse outro computador aqui Com o Croquis Que a imobiliária nos enviou E nessa outra tela maior Então as imagens do drone Cara, e é tão legal isso aqui Que se tu der um zoom ali Tu consegue ver até umas caixas de abelha Que existem na área ali Olha as caixinhas de abelha ali Que legal Caixas de abelha aqui Caixas de abelha Distribuídas aqui também No outro setor Que daí é fora do polígono da área O polígono é os limites da área Para que vocês entendam tecnicamente O polígono São vários segmentos de reta Várias frações de retas Que conseguem compor o limite da propriedade Então aqui a área em questão Aqui a área em questão E ela tem vários segmentos de retas Mas no entorno a gente acabou identificando Inclusive aqui também outra clareira Caixas de abelha E como é que foi Assim parte das coletas Aqui das informações Nós percorremos Nós percorremos por lotes Por áreas ao lado Áreas vizinhas Percorremos para coletar esses pontos de interesse Que foram depois Vamos dizer assim As testemunhas Que através de alinhamentos Nos geraram Nos possibilitaram Delimitar a área aqui Na parte leste Então é isso aí Cada dia aprendendo coisas novas Aprendendo muito aqui com o Fraga E é isso aí pessoal À medida que os nossos trabalhos vão evoluindo Eu vou mantendo informado aqui no vídeo E valeu